Felicidade Que a favela virou poesia Na boca de quem nunca soube o que é sofrer Que a favela virou poesia Na boca de quem nunca soube o que é sofrer Quando sobra o vento no mês de fevereiro A nega me pergunta o que fazer O zinco tremulando é um pesadelo Só rezo e peço a Deus para nos proteger Felicidade hoje é fantasia E o povo canta mesmo sem saber Que a favela virou poesia Na boca de quem nunca soube o que é sofrer Que a favela virou poesia Na boca de quem nunca soube o que é sofrer Todos cantam, todos falam Mas esquece o principal A tristeza do sambista É não ter no carnaval Sua própria fantasia Sua própria fantasia E o barraco em condição Pra não ver a realidade No desfile da ilusão Felicidade hoje é fantasia Que o povo canta mesmo sem saber Que a favela virou poesia Na boca de quem nunca soube o que é sofrer Que a favela virou poesia Na boca de quem nunca soube o que é sofrer A frente da quem nunca soube o que é sofrer Na boca de quem nunca soube o que é sofrer Que a favela virou poesia O que é isso?